Muito boa noite a todos que estão aqui, ao vivo comigo, e pra você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson. Eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal, e essa aqui é mais uma live de aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal, essa que você vê aqui na tela neste momento, que é um evento online, com aulas online, 100% gratuitas, e lá eu vou te mostrar o caminho que pessoas comuns estão fazendo para proteger seus dados e navegar de forma segura na internet, de forma segura e privada ao ficar online. Mas o conteúdo deste evento é exclusivo. E o que isso significa? Que após o evento, ele será retirado do ar, ele não ficará mais disponível aqui no YouTube. Portanto, pra você que não quer perder nenhuma aula deste evento, nem um conteúdo exclusivo, você precisa se inscrever, clicando no primeiro link que eu deixei aqui na descrição da aula. Então é o seguinte, vai abrir esta página aqui, Jornada de Cibersegurança Pessoal, Aprenda a Estratégia Poderosa de Proteção de Dados Online em um evento ao vivo de 3 aulas. Quais dias, Anderson? Já vou dizer, mas o que você tem que fazer? Já vem aqui e insere o seu e-mail, porque é a forma de eu me comunicar com você durante o evento. Pra garantir que você receba todo o conteúdo exclusivo que eu irei compartilhar durante este evento. Então vem aqui, digita o seu e-mail que você usa, o e-mail principal, pra você receber de fato. Não utilize o e-mail temporário, porque senão você vai ter desperdiçado o seu tempo. Essa que é a verdade. Porque você precisa estar com o e-mail ativo pra receber todo o conteúdo. Com tudo esse que eu não vou compartilhar de outro modo. E toca aqui em garantir minha vaga. Feito isso, você vai receber meu e-mail com o link pra você confirmar. Você vai tocar no link, que você vai ver lá no e-mail, e esse link vai te direcionar para uma outra página. E nessa página, tem um grupo, tem um canal no Telegram, e um grupo, uma comunidade exclusiva deste evento. Lá nesta comunidade, eu vou abrir essa comunidade durante o evento, durante a semana, durante a jornada, e você poderá interagir com outros indivíduos que estão na mesma jornada que a sua. Vai poder tirar dúvida, tirar dúvida sobre o evento, o que mais impactou você, aquilo que talvez eu não tenha falado, deixei de falar. Enfim, vai ter uma comunidade exclusiva deste evento. Mas só pra quem se inscrever aqui. E quais serão os dias? Dia 29 do 1, segunda-feira, erros comuns ao navegar de forma convencional na internet. Aqui você vai descobrir que erros você vem cometendo. E uma vez que você para de cometer esses erros só por si só, você já estará muito mais seguro do que a maioria dos usuários, dos indivíduos que continuam cometendo esse erro, até se tornarem vítimas, e descobrirem e ficarem jogando desculpa no antivírus, nas Big Techs. Depois, 31 do 1, na quarta-feira, sempre às 20 horas, tá? Todas as aulas, sempre às 20 horas. A forma correta de proteger seus dados na internet. Aqui você vai complementar e aprender a forma correta. E pra fechar, no dia 2 do 1, na sexta-feira, também às 20 horas, um mapa pra você conquistar a sua cibersegurança pessoal, ou a sua segurança digital. Um mapa exclusivo, que eu vou compartilhar apenas com quem chegar até o final deste evento. Clica aí, se inscreva logo, pra depois não esquecer. Agora, se você quiser garantir que o YouTube avise você, quando cada aula começar, recomendo que você se inscreva aqui no CyberDev. Você vai se inscrever e vai receber a notificação de todos os conteúdos, mas também, mais importante, você será notificado das aulas deste evento. Então basta se inscrever e tocar no botão receber notificações, notificado, ser avisado, porque só assim que o YouTube vai te avisar, assim que o evento começar. Pra que você não perca nenhuma aula. Tá bom? Dado o recado, vamos lá para mais uma live de aquecimento. E hoje eu vou te mostrar as oito estratégias pra você blindar a sua navegação online. Hoje, você vai sair desta aula aqui com oito estratégias pra blindar a forma como você navega hoje no seu smartphone e no seu computador. Legal. Aqui você vai aprender o seguinte. O que acontece quando você se conecta a uma página na internet? Seja no seu smartphone ou no seu computador, tá? Quando eu trouxer um exemplo aqui e você vê ali um computador, lembre-se que aquilo ali também se replica ao smartphone. Só muda a interface. Como a sua navegação é invadida e seus dados são roubados. Como que os atacantes contornam, ou então exploram, na verdade. Como que os atacantes exploram brechas, vetores de ataque ao navegar na internet, quando você navega em uma página online. Exemplos reais de roubo de dados em navegadores. Erros comuns que te deixam vulnerável ao navegar em páginas na web. E oito estratégias pra blindar a sua navegação online no seu computador ou no seu smartphone. Vamos lá? Bom, começar aqui. Quando você se conecta a uma página na internet, o que acontece? Primeiro, vem com o link, que é o endereço da página do site que você digita na barra de endereço. Porque assim, você navega na internet utilizando alguma aplicação. Pode ser a aplicação do seu banco, pode ser a aplicação do site de compras, Mercado Livre, Shopee, Americanas. Pode ser o aplicativo do seu banco. Ao utilizar um aplicativo, você está se conectando à internet. Você está se conectando a um servidor que está hospedando aquela interface, aquele front-end, pra você ter acesso aos recursos ali que aquele aplicativo proveu a você, oferece a você. Só que a forma mais comum de você navegar na internet é através do navegador. Por quê? Imagine você ter um aplicativo pra cada site que você acessa. Você teria aí, no mínimo, uns 200 aplicativos. Você não teria capacidade no seu smartphone, que não foi projetado pra isso. No seu computador, talvez, tá? Mas, é muito melhor ter um único aplicativo que te permite acessar várias páginas online. Não é muito melhor? Então, qual é esse aplicativo que faz esse papel? É o seu navegador. E aí, basta você digitar o domínio onde está hospedado essa página, através aqui do .com, né, www, aí tem o nome do domínio, .com, .br, .io, .me, e por aí vai. Ou seja, este link aqui é a chave que dará acesso ao site. É a chave que permitirá você acessar o conteúdo daquele site. E, literalmente, uma vez que você se conecta aqui através deste protocolo, o protocolo HTTP, que com o S no final se torna protocolo seguro. Quando tem HTTP apenas, significa que a comunicação não é protegida de ponta a ponta. Ela não é criptografada de ponta a ponta. Dentre o seu navegador, até o site que você está acessando. Quando tem o S, significa que a comunicação é criptografada desde o navegador, ou seja, desde o seu aparelho, até o site de destino. Depois, vê o nome do domínio, que é o endereço dele na internet. É onde ele está hospedado. Cada servidor, cada computador na rede mundial de computadores, tem um endereço dele de IP. O endereço de IP é como se fosse a casa. Casa no meio digital de cada site que você está acessando. Então, os correios precisam do seu endereço físico para te entregar uma correspondência. De forma análoga, o seu provedor de internet, vivo, claro, Tim Oi, ela precisa saber do endereço do site para poder realizar a requisição e trazer para você a página no navegador. Então, aqui está o endereço. Só que não aparece o endereço de IP. Aparece um nome que é mais amigável ao ser humano. E aí, o DNS, que é a sigla para Domain Name Server, ou Servidor de Nome de Domínio, faz essa conversão. Converte endereço de IP para nomes de domínios. Então, graças a isso, graças a esse servidor, né, que faz tudo isso muito, muito rápido, nos bastidores, sem você saber. Converte, então, o endereço de IP para nome de domínio e vice-versa. Só que aí, o que costuma ter numa URL, quando você está navegando na internet? Tem o nome do domínio, mas tem outras coisas na URL, que são parâmetros. São parâmetros e caminhos. Path significa caminho em inglês, que costuma ser as subpáginas dessa página. Então, tem lá Mercado Livre, aí você olha, se você olhar lá para o link, quando você compra alguma coisa, quando você está lá no site para comprar um pendrive, você vai observar que tem Mercado Livre, barra e mais algumas coisas no final. Isso aqui, que vem depois da barra, é a subpágina. É uma página onde está ali hospedado a página do vendedor daquele pendrive. Então, esse caminho aqui constitui todo o endereço daquela página que você está vendo no seu navegador, na sua tela. E no fim, tem os parâmetros. E os parâmetros também trazem algumas informações adicionais de onde vem aquela página. Ou, se há algum redirecionamento daquela página para outro endereço. E, geralmente, aqui, de vermelho, é onde contém rastreadores de URL. Ou parâmetros maliciosos de URL. Ou, então, esse link pode conter rastreadores. Por exemplo, é o Mercado Livre querendo saber de onde veio o seu clique. Para ele saber que seu clique veio de outros lugares, como, por exemplo, do Telegram, do WhatsApp, do Facebook, ele vai lá e insere um código, uma identificação, um token exclusivo, para identificar que você veio do Facebook. E, a partir dali, sabendo de onde você veio, opa, deixa eu anunciar mais para ele no Facebook, já que ele está clicando nos meus anúncios lá. Sacou? Bom, aqui você tem uma visão geral de como funciona a estrutura de URL. aqui é só o começo. Porque, depois que você clicou e acessou essa página, esse site, entramos aqui na parte do cabeçalho HTTP, que armazena uma coisa chamada cookie. Cookie é uma série de parâmetros coletados a partir do seu navegador, como sistema, versão do sistema, useragent, e tudo isso fica dentro de uma string chamada useragent. O useragent, ele dedura tudo isso. se você está usando Linux ou Windows, qual a versão do Linux, qual a versão do Windows, Windows 10, 11, a arquitetura do sistema, enfim, sabe, um monte de coisas. E ele vai coletando, e ele coleta esses dados em uma única requisição, e a ele atribui um ID. E esse ID é o cookie, uma identificação única e exclusiva associada a todos os dados que a página conseguiu coletar de você, do seu navegador, e tudo que ele consegue compartilhar aí, e tudo que você permite que ele compartilhe com a página. E mesmo que você acesse o link aqui, o link real, no fundo ele está, por exemplo, enviando uma requisição para o Facebook, através deste cabeçalho HTTP. Então você se conecta a uma página e ali nos bastidores ela está encaminhando a sua requisição para vários outros domínios, para vários outros servidores. E é o que eu mostro aqui, neste próximo exemplo. Quando você se conecta a uma página, a, por exemplo, Canaltech, G1.com, na verdade, você não está se conectando apenas ao G1.com, apenas ao Mercado Livre. Não! Na verdade, você está automaticamente enviando várias requisições para domínios de terceiros ou servidores de terceira parte, que automaticamente estão sabendo que você está se conectando àquela página naquele momento. E estão coletando a sua interação com essa página. E estão rastreando você enquanto você está acessando essa página. Graças aos chamados cookies de rastreio. Esses cookies de rastreio são embutidos aqui através do cabeçalho HTTP, através dessas requisições, para rastrear você entre sites, dentro do site que você está visitando e fora dele. E em outros sites que você navegue, que você acesse a partir dele. enquanto a sessão do seu navegador estiver ativa. Ou seja, enquanto o seu navegador estiver ligado. É o que acontece. E dá para coibir tudo isso? Dá! Que eu vou te mostrar hoje. Como é que você coíbe isso aqui? Como é que você estanca o compartilhamento indevido com os servidores de terceira parte, que nem eram para estar envolvidos aqui, mas é como a internet funciona hoje? Talvez você nem sabia disso, né? Está descobrindo isso agora, né? Mas nunca é tarde. Aí você pode me dizer, ah, Anderson, dane-se que a Google está coletando aqui, dane-se que, sei lá, Facebook está coletando Meta, Elon Musk lá com X. É, mas e se eu te falar? É que quem pode estar aqui, ó, por trás desses servidores de terceira parte coletando informações e rastreando você, bisbilhotando a sua comunicação na internet, no seu navegador, é na verdade um hacker, um ente mal intencionado. E aí? Ele pode também? Ele pode interceptar a sua comunicação e coletar informações sobre você? Vamos ao que talvez interesse aqui a muitos de vocês, que é como a sua navegação é invadida. A sua navegação é invadida de vários modos. Hoje em dia, navegador ainda é muito utilizado. É só você pensar no último mês quantas páginas web você acessou e quantas vezes você então ficou exposto e vulnerável a vários desses ataques aqui. Como, por exemplo, sequestro de sessão. Sequestro de sessão, para você ter uma ideia, é o ataque que mais faz vítimas na internet. Porque ele explora sessões de computador válidas. Quando você se conecta a uma página, é uma sessão ativa e válida, onde ela armazena os dados no seu navegador. Na verdade, no seu computador. Seu navegador tem uma pasta dentro do sistema, exclusiva, onde ele armazena conteúdos. Entre eles, histórico, cache e cookies de sessão. E esses cookies de sessão são valiosos. Porque é ali que você armazena, por exemplo, o login e senha que você usou para se logar, para se autenticar no Mercado Livre. Ou no seu site de banco, caso você acesse pelo navegador. Talvez o aplicativo não funcione muito bem, a versão, ah, deixa eu acessar pelo navegador. Ou então, a rede social, sua rede social acessa pelo navegador. Quando você se loga, para você não ter que ficar inserindo a senha o tempo todo, esse login, ele é armazenado em um cookie de sessão, através de um token de autenticação. Esse token de autenticação, ele é armazenado nesse cookie de sessão. E aí, um atacante, através do sequestro de sessão, ele pode fazer o que quiser com essa conta, com esse acesso. Ele pode enganar o computador, seu computador ou o site, acreditar que você é um usuário legítimo, acreditar que ele é você para o site, ou acreditar que, na verdade, o site dele é o site legítimo que você está rodando aí no seu computador para o navegador que você está utilizando. Ele pode começar a assumir uma sessão online, observar o tráfego e realizar uma série de ataques, como esse aqui, que tem uma série de variantes. Sequestro de sessão tem uma série de variantes, como essas aqui, Cross-Site Scripting. O Cross-Site Scripting, ele explora a tecnologia a qual as páginas utilizam hoje, que é o JavaScript. O que ele faz? Ele injeta códigos de JavaScript maliciosos na página, explorando brechas de segurança e má implementação nas páginas web, fazendo com que o seu navegador se conecte a uma página do criminoso nos bastidores, ou então ele pode literalmente alterar o formato da página, alterar os campos da página, onde ele consegue extrair em texto seu login e senha. Ele pode fazer uma série de coisas, ele pode executar atividades não autorizadas, pode executar phishing para roubar credenciais suas, ele pode capturar o que você digita na página através de um keylogger, instalando um keylogger na página, e claro, resultando então em roubo de informações confidenciais, através desse tipo de ataque, explorando o Cross-Site Scripting. Força bruta, ele pode, através de bots, ficar tentando lá uma senha até descobrir a sua senha real, obtendo então acesso a sua conta. Man in the Middle Browser. Esse ataque é o seguinte, ele consiste no malware, inclusive eu coloquei a ilustração dele aqui, você é infectado com o malware, e esse malware, primeiro ele começa a controlar o seu navegador, ou as requisições que partem dele, fazendo com que ela seja direcionada para um proxy. Proxy, digamos que um servidor entre o seu navegador e o servidor de destino, ele fica no meio da comunicação, interceptando ela, e através dessa comunicação ele engana o servidor web e engana você, seu computador, o navegador, e ali ele começa a capturar as informações que você está trafegando através do navegador, realizando todo o tipo de exploração que você pode imaginar, controlando a sua conta, roubando credenciais, roubando informações confidenciais e por aí vai. Tem uma série de variações desse ataque aqui de sequestro de sessão, mas tem outros, por exemplo, o SQL Injection, que aqui visa atacar o site. Esse ataque visa explorar uma brecha de segurança no site para roubar o banco de dados do site, que na maioria das vezes contém o quê? Login e senha, como eu expliquei em uma live de aquecimento anterior, que as senhas e que os logins e senhas são roubados através do banco de dados mal implementado em sites. Tem malwares que infectam o seu computador e fazem esse tipo de ataque aqui, por exemplo, e outros ataques como, por exemplo, um aplicativo para Android, se fingir que é um aplicativo benigno, ele carrega uma página web para você e é uma página web legítima, por exemplo, página web do Facebook, de login do Facebook, login no Instagram ou login na Google, Gmail, por exemplo. E aí você digita e ele explora a página, ele explora o recurso de carregamento de página dentro do app, coletando então as suas credenciais que você digita ali. É uma das formas que está sendo muito utilizado em ataques direcionados em smartphones. E claro, as extensões maliciosas que pode também fazer esse ataque, man in the middle browser, no caso malware, ele pode instalar uma extensão no seu navegador maliciosa que vai fazer esse papel de interceptar o tráfego, alterar, modificar ali a página, porque sim, a página pode ser modificada no seu computador através desse ataque, exploração de falhas em navegadores. Bom, e quais são as consequências? Acabei adiantando algumas delas. Comprometimento de contas, atividades não autorizadas, partindo do seu computador, colocando a sua segurança em risco, acessando sites que você não deveria acessar, usando você como isca, usando você como bode expiatório, roubo de credenciais, login e senha, a partir daquelas invasões que eu comentei ali em cima, capturar teclas digitadas através de um keylogger, que ele consegue embutir na página, escalação de privilégios, permitindo que ele acesse servidores com acesso privilegiado, ou então acesso privilegiado até mesmo no seu sistema, depender do ataque de novo, realizando ataques ainda mais danosos no seu computador, na sua máquina ou no seu smartphone, controle de acesso, roubo de informações confidenciais a partir do roubo de contas, a partir do acesso indevido de contas, infecção por malware, escalando ainda mais os ataques, este ataque e muito, muito mais. Eu poderia ficar aqui a noite inteira listando cada tipo de ataque, cada variação desse ataque e as consequências de cada um deles. Mas o tempo é escasso, sigamos aqui então. Exemplos reais. Hacker afirma ter roubado dados de 30 milhões de usuários da Microsoft, empresa que jura preservar seus dados em segurança, Microsoft, foi invadida, e dados que, porventura, você tenha cadastrado lá, estão agora nas mãos de cybercriminosos que vão realizar todo tipo de ataque contra você, ou vão tentar explorar a senha que você utilizou. Em outras contas, se já não fizeram isso e a pessoa foi hackeada graças a isso, a esse vazamento, a essa invasão, nem sabe, nem está sabendo disso. Contas do PayPal violadas em ataque de preenchimento de credenciais. Esse ataque aqui foi o seguinte, explorando o PayPal, milhares de contas, só que, lembrando, tem dinheiro aqui, que envolve dinheiro, contas com muito dinheiro, recheada com dinheiro. Algumas, talvez não, mas, ah, mas eles visaram aqui, certamente, uma galera que tem em Bofum, falar armazenada nas carteiras digitais do PayPal e, certamente, fez um estrago muito grande e ali foi no ano passado. E, isso aqui, explorava um daqueles ataques lá de roubo de sessão, que é, na verdade, preenchimento de credenciais. Google revela que falha de dia zero no Safari, navegador da Apple, foi usado em ataques ao LinkedIn. Então, aquele vazamento de 500 milhões, 700 milhões de contas vazadas no LinkedIn, basicamente, todas as pessoas que têm conta no LinkedIn teve seus dados vazados. Você não sabia disso? Bom, sinto lhe informar. Mas, aconteceu graças a uma falha de dia zero, uma falha não corrigida pela Apple no Safari. Permitiu, então, o atacante realizar esse ataque, coletando, explorando, então, esses dados, certamente, de alguém que trabalhava lá no LinkedIn, enfim. Ataque consegue descobrir senhas auto-preenchidas e ler e-mails no Safari. De novo, não é a mesma matéria, essa aqui é de 2000 e, essa aqui é de 2021 e essa aqui é de 2023, finalzinho do ano passado. Um ataque que explorava o Safari para obter senhas auto-preenchidas. Olha, preste muita atenção aqui em auto-preenchimento. O usuário vai lá e marca para auto-preencher. É uma coisa muito conveniente, muito bacaninha. E conveniência, só que conveniência, geralmente, nunca caminha junto com a segurança. Quando você procura mais ter conveniência do que obter segurança, você estará abrindo mão de uma ou outra. Ao obter segurança, você acaba abrindo mão um pouco de conveniência. Ao ter mais conveniência, você acaba abrindo mão um pouco de segurança. É inevitável. E aí, ao ter mais conveniência, auto-preenchendo login e senha no navegador, o que aconteceu? Esses usuários que usavam o Safari em uma determinada versão desse sistema que não tinha essa correção, foram alvos, foram vítimas desse ataque, onde o atacante conseguiu ler, então, os e-mails da pessoa, conseguiu coletar e extrair e-mails da pessoa que estava utilizando o Safari, que acreditava que era uma forma segura de acessar o seu conteúdo. Google corrige falha de dia zero explorada ativamente no Chrome. Uma falha em que era explorada ativamente por criminosos, por cybercriminosos no Google Chrome. Então, depois de um tempo, a Google foi lá, corrigiu essa falha de dia zero, mas, enquanto ela não era corrigida, ela foi explorada ativamente. Falha crítica de segurança, uma falha de dia zero também. Então, mais uma vez, falha em navegadores aqui, o exemplo, né? Falha no Chrome, outra falha aqui, outro exemplo, esse aqui já é mais recente, foi no ano passado. Falha no Chrome permitia acessar dados de 2.5 bilhões de usuários. 2.5 bilhões de usuários. É muita gente. Mais uma vez, no Chrome, extensões do Chrome podem ter roubado dados de 1.4 milhão de usuários. Aqui foi, então, uma extensão maliciosa que as pessoas acabaram instalando sem saber, obviamente, ninguém sabe que está instalando uma extensão maliciosa, mas a pessoa precisa ficar atenta, em especial, a esses aprendizados que você está tendo aqui nesta live. Que são esses, por exemplo, erros comuns que você pode estar cometendo aí, e pare agora de cometê-los, que você já estará muito mais seguro que a maioria aí dos usuários na internet. Vamos lá começar. Chegou aqui? Vou te entregar o ouro. Chegou na parte boa. Quais são os erros que você comete? Que você pode estar cometendo neste exato momento. E, a partir daqui, você pode parar de cometê-los, e esse já é o primeiro passo. Parar de cometer esses erros. Confiar nos navegadores padrão Chrome, Edge e Safari. Lembrando que o Edge é derivado do Chrome, tá? Então, ele carrega parte do código-fonte do Chrome. Então, se tem uma falha no Chrome, também poderá ser explorada no Edge. Você viu ali os exemplos, né? Chrome, vulnerabilidades no Chrome, brechas no Safari. Então, o primeiro erro é você confiar nesses navegadores padrão que vem instalado no seu dispositivo, no seu computador ou no seu smartphone. É o primeiro erro. Você deve parar de confiar neles agora. E buscar, começar a buscar por alternativas para algumas atividades que você faz. Daqui a pouco você vai descobrir quais são. fica aí. Daqui a pouquinho você vai ter as estratégias. Mas, primeiro os erros, né? Erro dois, confiar a sua segurança às empresas de tecnologia. É você acreditar que elas vão te proteger de todos esses ataques aqui. Que isso aqui nunca vai acontecer com você. Igual com um aluno que eu entrevistei recentemente. Ele acreditava que aquilo nunca ia acontecer com ele. Que os exemplos que eu venho trazendo todo santo dia, aquilo nunca ia acontecer com ele. Até que aconteceu e ele perdeu 12 mil reais em um ataque cibernético por ter confiado a sua segurança a empresas de tecnologia, a soluções padrão. Então, esse é o segundo erro. Terceiro, se loga em sites e contas o tempo todo e sem necessidade. Pra que ficar se logando? Faz ali o que tem que fazer. Por exemplo, mandou e-mail? Vá lá e encerra. Sai, não fica com ele aberto. Por quê? Se lembra lá? Você entendeu como é que funciona a tecnologia do navegador? Ele armazena o seu acesso o token que você se autentica pra acessar os seus e-mails. Ele armazena nos cookies de sessão. Então, enquanto você está lá com o seu e-mail logado, mesmo que você feche ali a aba, tá ali armazenado. Sabe por quê? Você não encerrou a sessão. E aí, se você fica, permanece logado, mesmo fechando a aba, é como se você estivesse logado ainda naquele site. Então, usou lá o e-mail, usou lá, se logou na plataforma, na rede social, vá lá e se desloga, sair, toque em sair. E aí, continua fazendo o que você está fazendo em outros sites. Não permaneça logado o tempo todo, sem necessidade. Aceita todas as condições dos sites, como todos os cookies. Você vai lá, aí ele pergunta, aceitar tudo? Ou então, customizar? E aí, as pessoas tendem a escolher aceitar tudo, porque é mais fácil, né? Ah, é mais tranquilo, tem que ir lá customizar, tem que ficar marcando. E eles fazem isso de propósito, né? Em vez de já deixar a coisa pré-selecionada, pede para você ficar marcando, só para você ter mais dificuldade e você ceder a conveniência. Eles confiam que você vai ceder a conveniência. E eu sei que a maioria não vai se dar o trabalho. Mas ao fazer isso, você vai permitir que todo cookie, cookies de terceiros, inclusive, de rastreio, de propaganda, anúncios, serão ativados naquela página. Vão coletar dados sobre a sua interação e enviar para servidores de terceiros que você nem faz ideia de quem é. que nem a da página ali, que nem a do dono da página que você está acessando. Aí está o problema. Aceitar todos os cookies. Baixar arquivo sem verificar a fonte, em especial programas. Você vai lá, baixa qualquer arquivo sem verificar de onde veio. Baixa para o seu computador e mesmo que você não baixa, corre-se o risco de você instalar, sem saber o que é no futuro, ou corre-se o risco dele explorar uma falha no instalador e se auto-instalar. Eu sei que isso é raro, mas pode acontecer. E você acabar se infectando. Infectar aí o seu computador ou o seu smartphone, caso você baixe programas, aplicativos de fontes não confiáveis. Então é mais um erro que você pode estar cometendo aí. Outro erro, usar extensões de forma indiscriminada. Aqui acontece muito em computadores, né? Ah, essa extensão faz isso. Essa extensão permite que eu consiga ver qual é a fonte que está ali naquele site. Mas o camarada nem foi a fundo, nem pesquisou sobre aquela extensão. Ele nem viu lá os comentários, as avaliações, nem viu quanto tempo ela está no mercado. E isso é um perigo. Porque essa extensão, primeiro que ela pode não ter sido muito bem implementada, pode ser que ela seja de uma empresa maliciosa, mal intencionada, com permissões abusivas. Mas Anderson, como assim permissões? Está vendo? Você nem sabe que extensão solicita permissões? Vá lá nas configurações e você vai ver as permissões que aquela extensão solicita. Quer dizer, antes mesmo de você instalar, lá na loja de extensões, tem as informações das permissões que aquela extensão solicita. Pede para você quando você instalar ela. E que você, para instalá-la, tem que aceitar. E aí, já deu uma olhadinha? Ela pode verificar arquivos no seu navegador? Ela pode alterar conteúdo no seu navegador? Toma muito cuidado, porque são extensões perigosíssimas. Ou mesmo, você pode acabar baixando uma extensão que ela foi vendida para um grupo obscuro, talvez cybercriminosos, que pode estar neste momento infectando o seu navegador e coletando conteúdos sigilosos sensíveis da sua navegação. Pode estar coletando agora, para te invadir agora, ou para a posteridade, para ficar observando o seu tráfego, avaliando para a posteridade, para quando eles tiverem as melhores condições, eles já sabem exatamente o que explorar, o que invadir, e o que coletar, o que roubar. Compartilha dados com o site de forma indiscriminada. Aqui no caso, tudo o que o site pede, você está compartilhando. Precisamos acessar a sua localização, precisamos acessar as notificações, precisamos acessar o seu microfone, a sua câmera, enfim, o que eles vão pedindo, você vai aceitando. E a partir daqui, a partir daí, eles podem usar essas permissões para realizar outras atividades mal intencionadas no seu computador ou no seu smartphone. Como coletar ali o que eles estão vendo na câmera, coletar o seu rosto para talvez fraudar a impressão facial, caso você utilize, abre páginas à web dentro de aplicativos no seu smartphone. Não abra páginas à web em aplicativos. Por quê? Porque a tecnologia que permite isso, que permite que aplicativos rodem páginas ali dentro, ela é muito frágil. A implementação de segurança não é tão boa quanto de um navegador nativo. Então, é melhor que você abra páginas fora do aplicativo, de forma nativa, dentro de um navegador. E claro, um navegador alternativo a esses aqui. Se não tiver alternativo, beleza, que abra aqui no Chrome mesmo, em vez de dentro do aplicativo. Porque mesmo que seja um aplicativo malicioso, e talvez você não saiba disso, na maioria das vezes ninguém sabe que o aplicativo é malicioso, mas instale ele assim mesmo, ele não vai conseguir coletar dados ali que você inseriu se você faz isso fora do app. Então, você acessa, no caso, a página de login do Gmail, Facebook, Instagram, por exemplo, ou Mercado Livre, compras online, no navegador e não dentro do app. Às vezes o app oferece uma coisa bem legal, um recurso bacana, desconto em sites de compra, cashback, enfim, ele vai oferecer algo útil para você, para você ficar tentado a baixá-lo e ele coletar, e na hora, para ele oferecer esses recursos magníficos, incríveis a você, ele diz, olha, eu preciso da sua conta no Facebook, eu preciso da sua conta no Gmail, no Google, eu preciso da sua conta aqui, e aí você vai e digita e ele vai lá, explora essa tecnologia e acaba coletando aí as informações, as credenciais que você digitou. E é muito simples não utilizar páginas web dentro de aplicativos, utilize seu navegador para abrir páginas web. Quando você toca e abre a página no aplicativo, tem três pontos lá no canto, aí você toca nele e lá vai ter a opção abrir no Chrome, abrir direto no Chrome. E aí você faz isso antes de digitar ali as suas credenciais, porque vai sair de dentro do aplicativo para ficar no navegador. E aí, estará fora do alcance do aplicativo para ele executar a ação, uma vez que você abre direto no navegador. Beleza? Agora vamos às oito estratégias para você blindar a sua navegação online. Passo um. Primeira coisa que você vai fazer é o inventário de todas as suas atividades online importantes. Que é o que eu chamo de inventário. Você vai listar, você vai levantar todos os sites que você acessa tanto pelo seu smartphone quanto pelo seu computador, que é onde você compartilha dados pessoais. Você vai fazer um levantamento de todos os sites que você acessa ou pelo navegador ou pelo smartphone que você compartilha informações e dados importantes. Exemplo, mercado livre, quais dados importantes tem aqui? Ah, nenhum, né? Só o seu endereço de e-mail, senha, né? Endereço de residência, método de pagamento, seu histórico de compras, só isso, né? Gmail, ah, não tem nada, né? Só a conta que dá acesso a um monte de serviço que a Google oferece a você, o Google Drive, Google Fotos, Google Maps, a sua localização que você permitiu que a Google coletasse enquanto você utilizou o serviço da Google por uma década, sei lá, por anos, para, inclusive, restaurar backups que você armazenou no Google Drive. Só isso, né? Outlook, também um endereço de e-mail que pode ser associado a serviços que você utiliza da Microsoft, por exemplo. Instagram, ah, ele só vai coletar lá o seu perfil, vai clonar o seu perfil, vai criar um perfil, ou ele vai controlar o seu perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ah, mas eu não tenho seguidores. Ah, ele vai aplicar golpes nos seus familiares, naquela sua tia que te segue, ou vai coletar informações privadas, fotos que você privou, e vai utilizá-las em outros lugares que você deve fazer ideia de onde é. Então, só isso que ele vai ter acesso, né? Ou seja, você vai listar tudo que é importante que você acessa através de alguns desses sites, alguns desses domínios, e vai mapear tudo, tudinho. Por quê? Porque no próximo passo, você vai dedicar essas atividades que você levantou ao outro navegador, mais seguro e privado, fora dos navegadores padrão, fora do Google Chrome, fora do Edge, e fora do Safari. Por quê? Só o fato de estar fora desses três aqui, você já estará fora do alcance da maioria dos ataques que são direcionados apenas a esses navegadores. E por que eles direcionam os ataques a esses navegadores? Porque a maioria usa. Porque é onde está basicamente 90% das pessoas. Uma vez que você sai, sai do alvo, uma vez que você para de usar, você sai do alvo, da mira deles. Só de mudar, você já sai da mira deles. E ainda, e de quebra, utiliza um navegador centrado, focado na privacidade e na segurança do usuário. E eu recomendo aqui, para você começar o Firefox. Realizar essas atividades mais importantes e seguras em um navegador alternativo, compartimentando e isolando, então, essas atividades mais importantes. Porque caso um atacante invada Chrome, Edge, Safari, você estará safe. Você estará seguro só pelo fato de você não estar utilizando um programa, um software, que é visado, que é muito, muito visado pelos cybercriminosos. Só por isso. Eu não estou nem falando dos benefícios de você obter mais segurança e privacidade em um navegador focado nisso. Cujo modelo de negócio não envolve a coleta insana de dados, que não tem uma rede de anúncios por trás para alimentar. Logo, ele está mais preocupado com a segurança e a privacidade dos usuários do que tornar a coisa mais conveniente. Um navegador mais conveniente em detrimento de mais privacidade e segurança. Está aqui uma das diferenças que eu posso listar aqui entre os navegadores que você utiliza hoje. Passo 3. Uma vez que você foi lá, dedicou um compartimento novo, pelo menos a nível de aplicação, um novo navegador, você vai adicionar os sites que você acessa aos favoritos deste navegador. Porque, primeiro, além de agilizar a sua navegação, você vai evitar que você acesse sites falsos, vai evitar que você clique em um link de um site que não é o verdadeiro. Aí você digita num buscador e, na verdade, criminosos eles fazem muito isso. Eles colocam no topo, eles pagam o buscador para aparecer no topo. um link muito parecido. E aí, na correria do dia a dia, você vai e acaba clicando nesse link e é um link para uma página falsa. Para evitar, salve, então, já vai, aproveita que você adicionou, salve aos favoritos. Vai ficar na barra lá em cima, no smartphone vai ter ali umas abas de favoritos e você vai, com o toque, já vai acessar o site correto. E não armazene senhas, né? Por favor, não armazene senhas no navegador. Para isso, utilize um gerenciador de senhas. Então, aproveita o conhecimento que você adquiriu lá na outra live de aquecimento e complementa com esse aqui. Ou seja, você vai ter atividades mais isoladas e vai acessar esses sites, essas contas, de forma mais segura. Através do quê? Através de um cofre de senhas offline, fora do seu navegador. Ok? Porque caso aconteça ainda, caso, ainda assim, um atacante vá lá e vise, vai visar o Firefox, vai realizar um ataque no Firefox. Ele não vai conseguir obter informações mais sensíveis como as suas senhas, como seus logins de senha, por exemplo. Fechou? Passo 4. Crie perfis de navegação. Isso aqui você pode fazer no computador. No Firefox, você vai digitar about 2.profiles e você terá acesso ao gerenciador de perfis. O que são perfis? Perfis é como se fossem navegadores separados. É o mesmo Firefox, mas ele compartimenta, ele cria novas pastas. Então, os cookies de sessão, por exemplo, as suas atividades histórico e o seu login e senha, o seu acesso fica armazenado, ele vai dedicar uma pasta diferente, uma outra pasta para armazenar esse conteúdo armazenado temporariamente nos cookies. De tal forma que a atividade que você realiza em um perfil, caso o atacante vá lá e consiga invadir a navegação que você está fazendo em um perfil, ele não vai conseguir acessar o conteúdo de outro perfil. Porque, primeiro, ele está em uma outra pasta. E, segundo, ele pode estar offline, você pode lidar com o perfil, fazer, realizar a sua atividade naquele perfil, enquanto o outro está lá fechado. Enquanto o outro perfil, outro navegador, está fechado, a sessão está encerrada. Por quê? Porque cada perfil é como se fosse um navegador separado e isolado entre si. Então, dentro de um navegador diferente, você compartimenta mais ainda. E é muito fácil, muito simples, basta você clicar aqui, basta você digitar isso aqui na barra de endereço, criar perfis e no Linux, com o botão direito, você já acessa o gerenciador de perfis. E você terá acesso aos perfis que você pode criar. Por exemplo, passo 5, dedique quantos perfis você quiser para cada tipo de atividade. Por exemplo, perfil 1, e-mails. Um perfil dedicado a acessar apenas os seus e-mails. Quando você isola, você mantém mais seguro. Tudo que você isola, separa, você está distribuindo vários ovos em várias cestas, impedindo que o atacante tenha acesso ao todo. É uma das estratégias que, inclusive, eu compartilho com os meus alunos lá no meu treinamento sobre o vivencialismo digital, o SBD, que é você segmentar, isolar, separar as suas atividades. Fazendo isso, por exemplo, através de perfis. Perfil 2, redes sociais, separado de e-mails. Site de compra, perfil 3, separado de redes sociais e e-mail. E assim você compartimenta e deixa as suas atividades ainda mais seguras. ainda mais compartimentadas e isoladas contra um potencial ataque. Uma vez que ele invade um, não vai invadir os outros. Ele vai ficar contido apenas naquele perfil. Passo 6. Instale a extensão e o Block Orange. Funciona tanto em desktop quanto em mobile. Como é que ela funciona? Ela vai bloquear, justamente, aquilo que torna o seu navegador vulnerável. Aquilo que permite, por exemplo, aquele ataque de cross-site scripting. O cross-site scripting, ele explora alguns elementos de JavaScript na página como iframes. Então, você pode ir lá no Ublock Orange ou Ublock Origin e bloquear scripts e frames de terceiros. Como é que você faz isso? Por exemplo, vem aqui nessa primeira coluna e nessa terceira linha de terceiros. Está vendo aqui? primeira coluna, terceira linha de terceiros. Você vai bloquear scripts de terceiros e frames de terceiros. Esse frame de terceiros é crítico. Por quê? Cybercriminosos exploram essa tecnologia de JavaScript. Exploram esse recurso conveniente de frames de terceiros para redirecionar requisições, para fazer com que você vá para sites do criminoso, para injetar códigos maliciosos, scripts maliciosos, alterar o conteúdo da página através desse recurso aqui. E olha, na maioria das vezes, o site não vai quebrar. Então, script de terceiros talvez vá. Script de terceiros permite que terceiros carreguem scripts deles aqui nessa página. Bom, e aí você, uma vez que colocou aqui em terceiros, veio aqui, marcou terceiros, veio no cadeado, tocou em salvar, aqui, tocou em salvar, o que vai acontecer? Ele vai bloquear scripts de terceiros e frames de terceiros, que é justamente aquilo que coloca a sua navegação em risco ao navegar em páginas na internet. Mas isso tem um ônus, qual que é o ônus? Você acabar não podendo carregar a página. Algumas páginas não vão carregar por completo. Por exemplo, aqui, Canaltech, cadê a imagem? Não vejo nada. É um problema, é, mas você pode melhorar isso aqui, refinando. Vindo aqui, qual a primeira coisa que você pode procurar? Ed System, é um rastreador da Amazon. Então, são produtos aqui que o Canaltech vende através de a afiliação, link de afiliado, e por isso, ele embute aqui, ele adiciona um domínio de rastreio da Amazon, produtos que ele recomenda que estarem na Amazon. Bom, o que você vê como CDN Net significa que são servidores locais para facilitar aí a comunicação para chegar até você. Ó, aí quando você clica aqui em Asia, você vai ver um conteúdo de azul. é o bloco te dizendo, ó, isso aqui é muito provável que seja importante para você carregar aí na página. Então, o que você faz? Toca aqui, ó, nessa célula até ela ficar cinza. Quando ela fica cinza, significa que essa regra de bloqueio aqui não será aplicada a este domínio. Então, o que você faz? Salva, clicando no cadeado, toque em atualizar aqui, ó, nesse botãozinho, e voa lá. A página deve começar a carregar algumas coisas. Opa, mas ainda não. Ainda não foi o suficiente. Então, você volta para cá. O que você faz? Vem aqui e vai liberando domínio por domínio. CDN de novo. CDN, vem em CDN, toque em atualizar. Se carregar aqui, ó, opa, carregou. Tocou em salvar. E aqui, ó, já carregou um monte de coisa na página. Para mim, está muito bom. Eu consigo navegar nessa página aqui numa boa e com a grande vantagem. Não é muita coisa a mais, porque é 5%, mas, ó, esse 5% pode ser responsável por todo o rastreio intrusivo e invasivo aqui nessa página. E eu consegui bloquear aqui. Consegui bloquear. De 7 domínios, eu consegui bloquear 4 e 3 estão liberados aqui, né? Que é esse domínio aqui. O domínio primário, quando você marca aqui terceiros, o domínio primário é o domínio responsável por carregar a página, então você não deve vir aqui e bloqueá-lo. Por isso que, quando você vem aqui, ó, terceiros, ele vai bloquear apenas domínios de terceiros. E aqui, CDN, CDN, pronto. 3 domínios liberados apenas. E todo o resto foi impedido de se conectar a essa página, coletar dados, e se forem domínios maliciosos, serão impedidos de carregar scripts maliciosos nessa página. Impedindo, então, que eles coletem dados, informações sensíveis sobre você. Aqui eu dei um exemplo, Canaltech, mas poderia ser o Gmail, poderia ser a rede social que você está acessando através do navegador, poderia ser Mercado Livre, enfim, poderia ser o site do seu banco que você está acessando aqui pelo navegador, colocando, então, a sua navegação em risco, seus dados, suas credenciais em risco. E o Block Orange, ele te ajuda com isso. Uma vez que você sabe usá-lo, como eu dei aqui uma visão geral, você estará protegido. Esse foi o passo 6, né? Instalou a extensão e o Block Orange, o que ele vai fazer? Ele vai impedir que domínios de terceiros se conectem à página. Claro, todos aqueles domínios de terceiros que não são essenciais para que você carregue a página. Não tem jeito, você vai ter que barganhar em algum momento para a página carregar as imagens. É, você vai ter que liberar alguns domínios, mas a maioria é bloqueado, como você acabou de ver aqui, como mostrei para você na prática. E aí vem o passo 7, que é lidar com a comunicação. Você vai até as configurações do seu navegador e forçar conexão segura para todos os sites. Basta pesquisar por HTTPS lá no Firefox, que você vai encontrar uma opção de você ativar HTTPS em todas as páginas, que ele vai forçar que cada página que você acesse ela tenha uma comunicação segura e criptografada até o site. Você vai também adicionar um DNS particular criptografado. O Firefox, ele já oferece algumas opções, mas você pode adicionar provedores de DNS particulares. Então, base lá nas configurações, procurar por DNS. Ele vai lá mostrar para você as opções de mais rigoroso ou menos rigoroso. Coloca ali em moderado e escolhe ou o provedor de DNS oferecido pelo Firefox ou então escolha um outro provedor e adiciona então esse DNS particular. Infelizmente, não dá para mostrar por conta desses problemas técnicos aqui. Já estou estourado no tempo. Mas aqui, aqui tem um atalho para você, né? Basta pesquisar nas configurações e adicionar aí esses recursos de segurança na comunicação. E para comunicação anônima ou mais privada, prefira o Tor Browser. que inclusive adicionará uma criptografia, uma camada extra de criptografia pela Redditor além do HTTPS e também o DNS. DNS já vai ser o DNS privado do servidor na Redditor que você está se conectando. Então, ele já trará para você um DNS particular automaticamente. Então, você estará utilizando um outro DNS para se conectar com as páginas e qualquer ataque direcionado ao DNS padrão que você utiliza não afetará o DNS particular que você está usando através do Tor Browser. E cada comunicação passa por cada servidor e cada um vai ter o seu próprio DNS oferecido pelo servidor de saída da Redditor. Enfim, não dá para entrar em detalhes aqui em uma live de uma hora. E o passo 8, você vai finalmente customizar o seu navegador. Porque o navegador, ele por padrão não vem com proteção máxima, sabia disso? Para não afastar o usuário, o usuário comum, o usuário leigo, eles não vem com as proteções mais rigorosas ativadas, justamente pelo fato de que o usuário ele não vai entender essa coisa. Você que está aqui nessa live, talvez você já esteja começando a entender que para ter mais segurança você precisa barganhar conveniência. Mas o usuário padrão, o usuário leigo, que não está aqui, por exemplo, ele não sabe disso. Então, se viesse todos os recursos de segurança e privacidade ativados por padrão, um monte de coisa ia ser bloqueada na página e ele não ia entender nada e ele ia achar que era um defeito no navegador. Ele vai achar que é um defeito no navegador e vai parar de usar o navegador. Então, para não afastar esses usuários, eles deixam ali no moderado, no padrão. Então, cabe o usuário avançado, você, ir lá entender tudo o que tem para melhorar e customizar este navegador. Ir a fundo e deixar no rigoroso mesmo. Exemplo, bloqueio rigoroso de cookies de rastreio. Ali, no Yoblock Orange, você bloqueou o domínios, mas o navegador, ele pode embutir ali recursos que o Yoblock talvez não lide muito bem e o navegador de forma ativa consegue lidar muito bem. Outro exemplo, restringir permissões. Você vai lá nas configurações, na parte de segurança e privacidade, você pode restringir as permissões das páginas, impedir que elas acessem câmera, microfone, localização. Tudo isso, você pode restringir direto no navegador. Se você utiliza o smartphone, uma vez que você restringe essas permissões ao navegador, automaticamente você estará restringindo as páginas. No computador é diferente, você tem que ir lá no navegador e restringir uma a uma. E no smartphone, você tem que saber onde encontrar e restringi-las. Remover histórico, remover cookies ao sair do site, porque uma vez que você remove os cookies, essa é a tecnologia de rastreio das páginas. Removeu isso? Já era, elas terão que construir uma identidade de novo sobre você. Então você estará sempre removendo essa informação, impedindo que haja rastreio enquanto você navega nas páginas e inclusive limpando todo o conteúdo sensível que porventura esteja armazenado ali e que um atacante pode ter acesso, uma vez que ele explora ali uma daquelas brechas no seu navegador que você viu ali anteriormente. E para encerrar, um bônus. Para mais privacidade, você pode segmentar suas buscas usando um motor de busca diferente. Você usa Google? Tente realizar essas atividades aí que você exige mais privacidade, mais segurança, no DuckDuckGo ou MetaGear, por exemplo. Tente buscadores diferentes. Se você se preocupa com a sua privacidade em relação às Big Techs, utilize então buscadores de empresas que não têm no seu core business, cujo negócio delas não é especificamente rastreio e coleta de dados de usuários. DuckDuckGo ou MetaGear não são empresas que têm lá servidores imensos para bancar, não têm escritórios imensos para pagar, custos de funcionário altíssimo para manter. Logo, elas não têm incentivos para poder ficar rastreando qualquer passo que você dá ali, qualquer busca que você realiza, qualquer página que você vai. E adicione a lista de filtros ao YouBlock Orange. Tem lá nas configurações uma opção de você adicionar a lista de filtros. Você vê em configurações, nessa engrenagem, tem uma engrenagem aqui embaixo, algumas engrenagenzinhas. E aqui, tem a opção de lista de filtros. Tocou? Aí você vai marcando cada lista dessa, Easy List, Easy Privacy, Only Malicious URL Block List, ou seja, uma lista de bloqueio de URL de domínios maliciosos já conhecidos. E aí você vai clicando aqui, expandindo uma a uma, Ad Guard, marca tudo. Por exemplo, essa aqui, Aborrecimento, está relacionada a campanhas de publicidade e tudo mais. Mais Easy List, marca. Aí vem aqui, Aplicar Mudanças. Aplicou e atualizar agora. Ele vai começar a carregar essa lista e aí qualquer domínio dentro dessa lista negra que eles vão catalogando, a comunidade vai descobrindo e vai adicionando. Ele vai impedir que haja requisições do seu navegador para esses sites, para esses domínios maliciosos. Ou então você pode vir aqui embaixo e importar e adicionar o link aqui de uma lista de domínios personalizada. Tá bom? Apenas utilizando essa extensão poderosíssima, o Ublock Orange. Bom, espero que eu tenha acrescentado e muito aqui para o seu aprendizado nessa live de aquecimento. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre essas vulnerabilidades, esses vetores de ataque em navegador e espero que com essas estratégias que você aprendeu aqui, você tenha saído hoje dessa live de aquecimento muito mais protegido, uma vez que você implementar esses passos que eu listei aqui. É claro que não dá para eu me aprofundar. É pouquíssimo tempo de live que eu tenho disponível. Então, se você quiser aprender o método, a estratégia por trás, que está por trás de tudo isso que eu venho mostrando durante as lives de aquecimento, eu recomendo fortemente que você se inscreva na jornada de cibersegurança pessoal. É um evento exclusivo que não ficará gravado que vai acontecer no final deste mês no dia 29 até o dia 2 de fevereiro. Então, neste link na descrição você vai encontrar esta página aqui. Aí basta digitar o seu e-mail, informar o seu e-mail para que você seja avisado das lives e receba os conteúdos exclusivos durante esse evento. Aqui você confere as datas, sempre às 20 horas, para que você não perca esse conteúdo. Porque é lá onde eu vou compartilhar as estratégias e o mapa para você conquistar a sua segurança digital. Para você deixar de ser um indivíduo leigo e indefeso. Para ser um indivíduo capaz de se proteger de verdade das maiores ameaças no meio digital. Então é isso. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Se gostou, dê um feedback. Deixe o seu comentário aqui. E me diga o que você quer ver nas próximas lives de aquecimento. Você tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Deixe aqui nos comentários que eu vou agradecer demais. Então, tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida aqui? Certamente deve ter ficado. Uma hora passa muito rápido. Não dá para me aprofundar em uma hora. Que é muito conteúdo. Eu sei, eu entendo. E eu tento passar aqui de forma mais rápida e objetiva, mas não dá. Então, vem aqui, deixa, escreve depois que acabar essa live. Deixa o seu comentário dizendo, Anderson, eu não entendi isso aqui. Anderson, mas e se acontecer? Isso e isso. Deixa no comentário dessa live aqui que ela pode ser, inclusive, respondida na live de amanhã, respondendo perguntas de vocês na minha audiência. Fechou? Posso contar contigo? Então é isso, vou encerrar aqui e você deixa a sua dúvida aqui debaixo dessa live. Então é isso, a gente se vê. Até amanhã. Tchau. Tchau.